Você quer dizer diferente de você? Se acha que eu sou selvagem Você viajou bastante e talvez tenha razão Mas não consigo ver Mas selvagem quem vai ser Precisa escutar com coração Coração Se pensa que esta terra lhe pertence Você tem muito ainda o que aprender Pois cada planta, pedra ou criatura Está viva e tem alma É um ser Se crer que só a gente é seu semelhante E que os outros não têm o seu valor Mas se seguir pegadas de um estranho Mil surpresas vai achar ao seu redor Já ouviu o lobo e vando para a lua azul Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento colorir E com as cores do vento cor Correndo pelas trilhas da floresta Provando das frutinhas o sabor Rolando em meio a tanta riqueza Nunca vai calcular o seu valor A luz, o sol e o rio são meus parentes A gás e a lontra são iguais a mim Nós somos tão ligados uns aos outros Neste arco, neste círculo sem fim A árvore aonde irá? Se você a cortar Nunca saberá Não vai mais o lobo e vai para a lua azul Já não importa mais a nossa cor Vamos cantar com as belas vozes da montanha E com as cores do vento colorir Você só vai conseguir Desta terra usufruir Se com as cores do vento colorir O que é isso? Tambores Algum problema Eu não devia estar aqui Ou não vai mais o que é isso? É exaír na árvore Como você vai ficar Ou você vai ficar Ou você vai ficar Ou você vai ficar